E aí galera, beleza? Medusa Geek aqui trazendo mais um vídeo de Ark, Fior do Vanilla pra vocês ao lado do super estiloso Abel. Salve galera, bora estourar esse like. Uhul galera, explode o likezão, lembrando que tá rolando série de Pugnácia no canal do Abel, nesse mesmo mapa maravilhoso. Então se você não assistiu a série, corre lá, o link do canal do Abel está na descrição. E finalmente somos 100 mil seguidores! Obrigado galera, obrigado de coração pelo apoio incrível que vocês estão dando nessa série. Eu sei que tem muita gente aí que conheceu o canal quando lançou o mapa novo aí, né? E também teve o lançamento do Lost Island, né? É Lost Island, nossa, buguei. Lost Island também, então teve muita gente nova no canal. E vocês são os responsáveis também por esse canal estar crescendo cada dia a mais, meu. Muito obrigado a todos vocês que estão apoiando imensamente a série, seus lindos. E ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Em breve a gente tá querendo domar o Fildor Hawk, né? Então eu já comecei a fazer cria de ovelha aqui, ó. Todas essas ovelhas aqui são fêmeas. O único macho que temos aqui é... É, sou eu. Cadê o macho? É a laranja, é a laranja. Acho que a laranja é o macho. A laranja é o único macho. O resto são tudo fêmeas, galera. Tudo fêmeas. E esses daqui são aberrantes. E são dois aberrantes macho. Então os aberrantes não acasalam com as normais. Então por isso que tá desse jeito, entendeu? Essa aqui é fêmea, tá? Essa aí, a laranjinha, é o macho. Deixa eu tentar levá-la pra lá. Que bugado! Ó, essa daqui... Então esses daqui que estão desse lado são macho. E essas aí que estão aí são fêmeas. Elas já estão em gestação. Eu já coloquei alarme aqui no meu celular, tá? Porque daí a gente vai gravando. E quando a gente voltar, a gente... A gente vê o nascimento dos nenenzinhos, ó. 17 minutos pra nascer agora, galera. E vamos lá. E seguinte, galera. No EP passado, vocês viram que nós pegamos os Deinonicos, né? No EP retrasado. Eles nasceram no EP passado. E já estão todos aqui no meu inventário. E meu anjo, vem aqui, me segue. Tem uma coisa pra você aqui. Vem cá. Entra aqui dentro. Sobe as escadas. Aqui. Aqui dentro. É seu, ó. Vem cá. Abre ali. Vai lá. Esse é seu. Coloca pra nascer. Pretão, Abel. 180 preto. Olha aí, ó. Então esse aqui é o Weaver do Abel. Na verdade, era pra ser o verde, né, galera? Só que o que aconteceu? O Abel não estava logando. E daí eu acabei adotando o verde. Mas esse aí é bonitão também, hein? 180, veio com 6 mil de vida e 211 de dano. 800 de estamina. Show de bola. Tá ali então o Weaver do Abel. E agora nós vamos sair, dar uma volta com os Deinonicos. Eu fiz uma construção aqui. Na verdade, o Abel tinha feito pros desmodos. Só que como a gente fez o celeiro, a gente não tá mais usando aqui. Então eu vou jogar aqui os níveis baixos, tá, gente? Esse aqui é o único macho. O macho a gente deixa onde, Abel? No meio. Esse aí. Olha que lindo! Nem lembrava que ele era dessa cor, gente. Que coisa mais linda. Esse é o macho. Ah, não. Na verdade, não tem como saber qual que é macho, que buga, né? Ah, é, gente. Ó, estratégia. Todos estão mostrando o que é macho. Se você apertar a letra Q, ele mostra, ó. Fêmea Deinonicos. Fêmea, 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 fêmea macho. Esse é o macho, ó. Esse aqui, ó. Aí a gente solta todos eles aí. Meu amor, vai arrumando. E daí a gente pega os níveis mais altos. Se bem que não tem nível muito alto, não, galera. Não tem nível alto. Eu não tô nem upando eles agora pra ver o nível deles. Eu acho que 95 e 100. É, ó, o 95 aí, ó. É, 95 eu acho que é o mais alto. O que a gente pode fazer, meu anjo, é pegar eles em direção aos ninhos deles lá. Pra ver se tem mais algum, sabe? Dá pra fazer isso. Ó, todos os... É um macho que tem aí no meio, o resto é tudo fêmea. Eu vi os ovos antes da gente colocar pra chocar. Então aqui, gente, é meio que um puleiro pros Deinonicos. O que que acontece? A gente vai ativar o acasalamento dos Deinonicos. Um macho vai acasalar com todas as fêmeas. E vai produzir vários ovos. Os ovos de Deinonicos são os melhores ovos pra fazer kibble no jogo. Então é pra isso que a gente pega os ovos de Deinonicos. Além disso, né, eles são ótimos pra andar pelo mapa. Eles dão sangramento. Eles são ótimos em caverna. Eles escalam, eles planam. Então é bem bacana. Ó, esse aqui é 95. Então esse aqui eu vou tirar pra cá. Pior que você não tem nenhum nenenzinho, né, meu anjo? Não. Se bem que, na verdade, nem compensa. Esse é o macho, meu anjo. Eu botei atrás por causa disso. Ah, tá. Pera aí, então. Esse aqui é o macho? Claro. Tá, então ele vai ficar aqui. Deixar bem no meio aí, mais atrás. Entendi, entendi. Ó, então esses daqui ficam mais pra frente. Vê qual que você vai usar aí. E a gente... Olha só, gente. Esses daqui acho que eram os gêmeos, né? Eu acho que veio gêmeos. Eu não lembro, gente. Eu tô meio esquecida. Tô meio esquecida desses bichos aqui. Mas eu lembro que eu peguei colorido. Ó. A gente vai organizando eles aqui. Eu acho que o outro nível alto é 60, meu anjo. Que azarão, hein? 60, 60, 25, 20. Nossa. 5, 20. 90 é o macho. Então faz assim. É... Eu vou... Você vai pegar o macho, então? Não, eu vou pegar. Não, eu vou pegar o 60, coloridão. E você pega esse aí que é 90. Porque ele não é imprintado por você. Daí pelo menos você tem um mais... Aqui, ó. Tá aqui fora, aqui, ó. A gente vai com esses dois aqui, ó. Nossa, gente. Tem 51 níveis pra upar. Meu Deus. Vamos colocar aqui vida. 1.500 de vida. Estamina. É, ele tá bem ruimzinho, coitado. E dano. Aí, ó. Ficou assim, ó. Ficou assim. Pra curar ele, a gente pode usar a coruja, ó. A gente pega aqui a nossa corujinha. O pôsseu. Ó. A gente pega a corujinha. Clica com o botão direito. Congela. E vai recuperando a vida deles. Cadê a vida deles? Deixa eu tentar. Aqui, ó. Demara um pouco pra mostrar. É, tá aqui do Abel, ó. Ó, já curou do Abel. O meu, como é que tá? É, pouca vida. Exatamente. Então a coruja é excelente, gente. Ó, já curou a vida dos dois, ó. Show de bola. Beleza. Show de bola. É isso. Agora a gente vai usar eles por aí, meu anjo. Vamos ver. Ó, vida 100%. Let's go, então. Então, é pra cá, meu anjo. Na verdade, vamos levar um Desmodos junto. Porque quando a gente for voltar pro nascimento dos bebês, vai que não dá tempo, né? Pra gente voltar com ele. Eu vou levar no inventário a Maia. Qualquer coisa eu trago você na pata. Acho que não dá, né? Na pata dos Desmodos. Não lembro. Aê. Você tá subindo? Tô te vendo. Ó o comp aqui, ó. Não, me... Nossa Senhora. Ó, gente, ó. Sangramento o bicho dá ainda, viu? E ele vai escalar. Ó, ele plana, ó. Ele dá uma planadinha, ó. E pula. E vai pulando. Esse bicho é top, gente. Ó. Tô aqui em cima já. Conseguiu? Tô vendo. Tá. Mais um pouquinho pra subir aqui, ó. Tô seguindo em direção à cachoeira. Pra você. Olha ali, ó. Aqui, ó. Ó. Olha isso, galera. Dano Nichols é top demais, gente. Pensa num bicho bom. Aê. Consegui passar pelo meio dos dois metal, ó. Ó, Dilo. Ó. Ó o sangramento dele, gente. Destrói. Dano Nichols, ele é excelente pra fazer. O boss dragão, galera. Ele morde a canela. Olha o sangramento, ó. Ele morde a canela do dragão e dá muito dano. Aqui. Nossa. Que trai, que bonito. Caraca. É pra cá agora, meu anjo. O que que é, anjo? Eu quero ir lá perto dos ovos, lá. Ah, tá. Por aqui. Vamos tentar ir reto aqui, que a gente chega lá. Pra cá. Ui. Olha que lindo. Ó o do Abel. O do Abel. Ah, o teu grita, meu anjo. Não grita? Ó. O do Abel é o líder do bando, porque ele é o nível mais alto. Quando ele é o nível mais alto, ele fica com essa poeirinha laranja ao redor. E ele também dá um bust, né? Ali, ó. No canto direito em cima, tá lá, ó. Companheiro do bando. Companheiro do bando? É, companheiro do bando. Ok, né? Tamo chegando. Tamo chegando, galera. Tamo indo a pezinha aqui. Olha aqui o que que temos aqui. Esse corpãozinho. Mano, ó. Aê. Quitina, carne. Nossa, tigre aqui? Nem sabia que tinha tigre aqui. Ó. Isso que o nosso... Ó, 130. Foi detonado. Foi detonado. Olha ali, ó. Já tô vendo o Daniel Nichols ali, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou desativar meu anjo e a coleta. Meu Deus. Mais um. Vou desativar a coleta de recurso. Ó. Opções. É... Comportamento. Ih, meu Deus. O que que deu aqui? Ah, que nível. 150, Bel. Opções de coleta, desativar. Cara, 150, galera. Muito bom. Vamos tentar. Vamos lá, meu anjo. Pra cá. Ele tava aqui. Ó. Desativar a coleta. Onde? Tem ovo, acho. Ai, que droga. Não tem ovo. Podia ser dele, né? Pra ele não ter ovo. É, tem alguns que eu não... Alguém pegou, né? É, exatamente. Pode ser que alguém pegou. O servidor vive cheio, gente. Lembrando que é os servidores do Abel, galera. Quem quiser jogar aqui, basta se tornar membro lá no canal do Abel. É. Membro player VIP. É por aqui. Nossa, que argentavis maravilhosa. Aqui, ó. Para essa hora, você já tá no fim da vida mesmo. Não tive culpa disso aí. Eu acho que a gente tem que subir. Eu lembro do castelo. É só começar a ver, Dano, Nikos. Se você ver aí, você fala. Mas eu acho que aqui de cima a gente consegue ver aqui embaixo melhor, entendeu? Ih, tem base ali. Vamos ver. Porque daí se a gente pegar uns níveis altos, né, galera? Já é bem melhor que esses aqui, né? E o Abel também precisava de um imprintado pra ele. É, eu vou... Porque eu adotei. É, a gente tem, verdade. A gente tem uns... Aqui embaixo só que não tem. Aqui, ó. Achou? Você desceu? É, eu desci. Tô tentando te ver. Aqui, atrás de mim. Atrás de mim, tô vendo. Ah, sai, Diplo. Aonde? Vamos ver. Aqui? Aqui, ó. Vamos ver. Ah, é aqui mesmo, Abel. Tô vendo o ovo aqui na esquerda. Boa! Tá, vamos matar ele. Ali, Abel. Tem dois ninho. Tem dois ninho, Abel. 50. 50, droga. Ó, nível 15, Abel. Mas eu vou pegar, tá? Peguei o nível 15. Esse aí eu não peguei ainda. Vamos ver o nível dele. Nível 50. Peguei também. Se você... É, exatamente. Se você não for usar, você pode fazer Kibble, galera. E aqui? Não tem... Não tem ovinho. Aqui, aqui tem o módulo. Aonde? A Abel sabe mais que eu daqui. Eu não... Eu tô vendo esse vídeo aqui. Eita, escalei a árvore que tá aí fora. Ah, tô vendo. Deixa ele entretido aí. O Abel já foi lá no meio. Ah, ele gruda, galera. Ó. Esqueci desse detalhe. Nossa, agora vai dar ruim, hein. 140. Tem um 140 no meio. É o nível mais alto que eu vi. Ele gruda, galera. Ó, você aperta espaço nas criaturas grandes e você gruda nele pra dar dano. Só que gasta muita estamina, ó. Aí quando acaba a estamina, ele desgruda, ó. Mas olha que legal. Matou. Beleza. Nossa, eu tô sem estamina nenhuma. Vou colocar um pouquinho mais aqui, ó. Beleza. O que é aquilo ali? Ah, o Itchornis. Itchornis. Tem que ver se tem um ninho agora. Pois é. Aqui mais um, Abel. Ah, aqui tem. Tô vendo um ninho ali. Ah, é aqui mesmo que eu vim. Foi aqui que eu vim. Não tem. Não tem. Não tem ovo aí. E aqui também não, ó. Eu já vim nesse mesmo local e não encontrei, meu anjo. Não sei o que dá. Peraí. Aonde? Aonde? Tem, tem. Pior que tem. Ai, meu Deus. Tem sim aqui, ó. Aqui. 20. É muito azar. 20 dá, amor? Não, 20 não dá. 20 não dá certo. Ah, cara. Ai, para de grudar nas coisas. Só pra você pular. Que azar, você viu? Eu não tô com sorte pra pegar ovo. Ou não tá spawnando, né? Ó, Abel junto, ó. Líder do bando. Nível 100 ali, ó. Só pra vocês terem ideia, né? Ó, a casinha de castor ali, ó. O nível mais alto que a gente pegou foi 95. Ai, deixa esses bichos brigando aí. Não quero me intrometer. Eu acho que pra cá tinha mais. Eu vou dar uma olhada. Cadê o castelo? É, mas é ali. É o local que mais tem. Você quer ir pra um lá? É, que era bom a gente ir junto, né? Porque vai que você encontra um nível alto e eu não tô perto. Eu tô subindo, tô subindo. Isso, aham. É, acho que é isso. É, tô te vendo. Eu ganhei o nível, gente. Vou colocar a estamina. Aí. Beleza, tem uma trapzinha aí. Aqui em cima tem muita cara de ter dentro do Nikos. Ui! E o bom é que a gente já vai upando os nós também, né, gente? Vai upando os nós. Olha que legal a vilazinha. Mas o que esse bicho tá fazendo aqui, meu Jesus? O carno alfa aqui, ó. Carno alfa? Não, acho que a gente não dá conta não, né? Dá, dá sim. Será? Cadê você? Dá pra tentar, porque o sangramento mói ele, né? É, exatamente. O sangramento do bicho é bom, mas o nível nosso não é bom, né? Como é que você tá de dano? Quantos por cento? Tá dando uns 300 de dano, tá aí com o bicho. Tô tentando te enxergar. Ah, tô vendo agora. Ó, Sabel. Que medo! Bom, é tudo ou nada, gente. Como é que tá a sua vida? Tá carregada mesmo. A minha vida tá quase 100%. Tá com 1.300. É, eu tenho mais vida que o teu. Só que você tem mais dano. Beleza. Tá, 100% minha vida agora. Ai, meu Deus! Vamos lá, então. Grita, grita pra dar o buff, então, primeiro. Aí, ganhei. Ganhei o buff. Tá, 3, 2, 1 e... Nossa. Grudei, grudei, grudei. Ó aí, galera. Olha essa cena. Olha essa cena. Uhul! Morde! Mata esse alfa aí. Não tá nem sangrando. Agora eu vou pular pra pegar estamina um pouco. Preciso de estamina. Pera aí. Quando você tiver quase 100% estamina, a gente inverte daí, tá? Tá 100%. Tá 100%. Só dá umas mordidinhas nele aí. Aguenta aí. Tá, agora eu vou nele e você corre dele. Vai, corre. Aí, vai recuperar a estamina. A estamina nossa é o maior problema aqui, galera. Tô sem buff teu. Deu um buff? Aí, ó. Nossa, meu anjo! Caraca, eu não botava fé. Que isso? Olha, gente. E deu um nível ainda pro nosso, ó. Um nível, né? Não é muita coisa, mas é melhor que nada, né? É, então o meu ganhou menos porque ele não matou. Boa, meu anjo! Peguei, peguei. Eu só tô pesada com esses itens agora. Ei, você pega uns ovos... Deixa eu colocar uns ovos desse aqui no teu inventário. Eita. Ih, agora tocou meu alarme pra gente poder ir lá pegar os neném de... Pega esse aí e vê se dá peso. Não, vou ter que colocar um ovo no teu inventário. Como é que tá o teu peso? Ah, tá. Pesado também. Vamos voltar pra base, então? Daí a gente vai voltando e vendo, entendeu? Porque acabou de tocar o alarme pra gente ver os nenéns... Ovelhas, galera. Ui! Tô indo aqui em direção ao... Ao brontossauro. A gente pode descer por lá de novo pra ver se spawnou algum ovo, entendeu? Vou te esperar. Tem um bronto aqui, ó. Tô te vendo, Dando. Tem um milhão de brontos. Um bronto vermelho. Aê. Eu tô na frente dele. Aê. Beleza. Vamos lá. Será que vai dar tempo de pegar os neném-ovelha? Nossa. Ui! Ih, errei ainda. Por onde a gente veio? Por baixo, né? Eu acho. Você fica lá de baixo, mano. É só abrir o mapa e ver o laguinho lá. Ó o tanto de bicha. Sim, mas a gente vai por baixo pra ver se tem ovo de Daniel Nichols, que se já nasceu. Entendeu? Ele não dá dano de queda, né? O Daniel Nichols. Não leva dano. Ó, gente. Ai, peraí. Se você ver algum ovo, me fala. Tô matando três tigres tristes agora. Três tigres tristes. Nossa, olha o tanto de bicho. Mano do céu. Olha, destroça, galera. Mesmo não sendo nível... Ixi, Maria. Ainda bem que você gritou. 15, 15, 100. Um era nível 100. Mas vem outro. Nível 150. Derretiu 150. Caramba, Daniel Nichols. Vocês estão bem, hein? Vamos ver aqui. Também não. Que triste, galera. Não pegamos um ovo decente. Ó, dropzinho aí, amarelo. Pode pegar, meu anjo. Vê alguma coisa boa, você diz. Pra cá... Aqui tinha mais um ninho. Calça 67 e célula de louva-a-deus. Louva-a-deus? Aí, ó. Pra cá, nada. Ah, não. Ai, Bel. O Micro Raptor. Meu Deus, cara. Como eu odeio esse bicho. Ele me odeia, galera. Não é possível uma coisa dessa. Ai, ai, ai. Vamos, vamos, vamos. Capaz, né, gente? Não, o Micro Raptor você não me bateu em uma das... Dos vídeos? Dei no Nichols? É. Não, nem não tem nada. Tá vendo esses ninho aí? Sei lá que coisa... Nossa, que coisa linda, Bel. 95. Esse aí eu tava feliz com esse 95 aí. Nadinha. Ó, mais um monte aqui, ó. 15 e 85. Mais um. 1, 4, 5. E a gente pega o quê? Nível 15, nível 20. É brincadeira. Tem lá em cima, Ninho? Ah, tem a base. É, tem uma base, exatamente. Ó, nossa base é pra cá agora, Bel. É, se quiser ir indo por cima, por outro lado, de boa. Eu não acho em ninguém. Que coisa, minha gente. Que coisa. Tem o Diplo aqui no canto. Uma caverninha ali. Ah, não. Ui, 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 sai fora. Um longo pra mim. Dois, né? É, foi um 15, um 50 e um... Foi três. Eu não lembro o nível do outro. Pra cá, nossa casa, galera. Seguindo em direção ao riozinho. E aí a gente já vai aproveitando e olhando por aqui. Azarão, minha gente. E a gente teve de sorte de pegar a ovelha colorida. A gente teve de azar de pegar o ovo de Deinonikos. Aí, pra cá. E aí as ovelhinhas, galera. A gente vai estar usando elas pra domar o Fildor Hawk. É. Vai sair o Thumb. Ah, aqui tem mais Deinonikos, ó. Deinonikos tem aqui. Não sei lá que você tá. É, eu vou tentar matar eles. Tentar matar um por vez. Sem o buff teu é complicado, mas dá. Consegui... Ó, tem ovo, tem ovo. Ai, um ciano, que lindo. As ovelhas vão morrer, meu. Vai demorar muito. Esse é nível alto, 95. Fala pra mim que isso aqui é 95, por favor. Peguei. Nem vi o ninho. Ah, você tá aqui? Hum? 130! Aleluia, irmão! Nossa, mas não era nem um desses daqui que tava aqui. 130 voltando pra casa. Não acredito. Chora mais. Nossa, parei de chorar agora. Tem mais um ninho aqui? É, mas não tem ovo aqui, não. Tá, aqui tem mais um ninho, Abel. Aqui, vai, vai, vai. Ovo, ovo. Ah, não tem ovo. Não tem ovo. Corrida contra o tempo! Tem mais Deinonikos aqui embaixo. Oh, meu Deus. Acho que é pra cá a nossa casa. Eu acho, deixa eu ver. É, tá certo, tá certo. Pra cá. Sabe o riozinho, né, meu anjo? O riozinho. Pra ir pra casa. É o rio pequenininho. Ai, meu Deus. Ai, achei que era um ninho. É um negócio de água. Aí, já tô aqui na casa do vizinho, ó. Já tô chegando. Vamos chegar em cima da hora lá. Ai, ai, ai. Pra cá. Vai, Medusa. Tô descendo a cachoeira agora. Pra cá. Ali, a nossa casa já tá ali embaixo, ó. Árvore corde rosa é a nossa casa, ó. Vai, vai, vai. E olha como esse bicho é bom de se locomover pelo mapa, né, gente? Nossa. Que bicho bom. Cheguei! Corre lá, corre lá, corre lá. Cheguei, cheguei, cheguei. Nossa, Belton, tudo nasceram. Meu Deus. Adota. Aê. Ô, meu anjo, chegou. Põe a meioinha aqui. Ai, um morreu. Um morreu. Aí, elas tomam muita frutinha. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. A gente chegou muito atrasado. Vai, minha filha. Vai, minha filha. Vai, minha filha. Vai, minha filha. É, pior. Vou tentar tacar fruta nela aqui. Um por vez, gente. Senão, eu vou acabar matando todos. Aí, ó. Frutinha aqui. Laranjinha. Aqui. Não. Essa aqui, ó. Frutinha. Tem mais um neném aqui. O verdinho morreu, galera. Que dó. Um dos mais bonitinhos. Aê. Aqui. Ai, ai, vai. Vai, vai, meio wing. Mas ela já alimenta. Ativa o under. Não, eu coloquei, coloquei. Coloquei um pouco. Aham, traz ela aqui de volta. Acho que é isso. Na verdade, acho que foi isso aí. O verdinho morreu. O verdinho acabou morrendo. Ai, que dó, gente. É o mais bonitinho deles, na minha opinião. Ah, que dózinho. Deixa eu tentar virar aqui. É. O quê? O quê? O quê que aconteceu? Nossa, o bicho bateu nos bebê. Como, Abel? Perda a meio, hein? Abel, assassino! Gente, eu não consigo sair aqui. Abel! Não, eu não tava subindo. Eu tava voltando. O bicho bateu atrás. Como assim, cara? Perdeu tudo. Meu, ele deu uma porrada. Ele acerta os bichos na cela. Ah, gente! Não acredito, cara. Morreu no perinho. Gente, morreu tudo. Ah, galera. Não creio, cara. Ah, meu anjo. Você foi farmar frutinha e o bicho veio e mordeu? Deu e deu uma batida. Que dó! Morreu tudo, galera. Uma patadinha do tigre. Ah, meu. Não acredito nisso. Não sabia disso. Sobri agora. Pior maneira. Vocês sabiam disso, galera? Eu também não sabia. Achei que a meia ia tomar o bicho. Na verdade, não vi o bicho, hein? Caraca, galera. O tigre bateu na meia e matou os neném. Ah, meu. É. Estaca zero, galera. Estaca zero. Nossa, cara. Que triste. Ih, os deironicos se desarrumaram tudo, Abel. Ai, meu Deus. Eu vou colocar pelo menos os ovos lá primeiro, antes de arrumar eles aí. Pra incubar. Um ovo, né? Pelo menos, né? O 130 daí a gente deixa pro Abel colocar ele no chão. Porque daí o Abel tem algum imprintado por ele, né, gente? Porque aí o imprint dá muita diferença. Ó, eu vou colocar... Ai, meu. Eu vou colocar só os 130, galera. Abel é colorido. É. É colorido o 130. Sim. E esses outros aqui a gente deixa guardado pra fazer kibble daí, beleza? Aí, ó. Show de bola. Ai, gente. Paciência, né? Perdemos o bebê ovelha. Mas pelo menos... Ai, mas eu tenho uma raiva desse espiteiro que não tem casa. Vai fora. Sai fora, meu fio. Aí, ó. E aí agora os denunicos, galera. Já tá ativando o cancelamento? Não, ativei. Ficar passivo e... Ah, beleza, ó. Vamos arrumar eles aqui. Pra ficar todos empilhadinhos aqui. Aí quando a gente for começar a fazer kibble, eu pego. Porque eu não gosto de deixar tanto ovo na geladeira, não. É tudo à toa. Eu vou fazendo e já vai ter muito ovinho aqui, ó. Aí. Eu nem vi se o do Abel era fêmea ou macho. Já desativou, né? O que o Abel faz pra eles não se moverem de lugar, gente? É colocar no passivo e desativar... É... É... Assovios em grupo. Assovios em grupo, exatamente. Que daí... Nossa, tá sem fruta aqui. Que daí quando a gente aperta a J... Tá. Quando a gente aperta a J, eles não saem do lugar, entendeu? Eles continuam. Ai, gente, que triste. Mas a gente vai fazer cria de ovelha de novo. Fiquem tranquilos. A gente vai tentar fazer de novo. Ó, tá tudo sem fruta. Pensa na bicharada que come. Tô vendo um tapinha. Nossa, literalmente um tapinha. Nossa. Dói, um tapinha. Doeu. Dessa vez doeu. Tá show. Mas, galera, o vídeo de hoje então fica por aqui. Conseguimos pegar um ovo de Daynonicons 130. Que a gente vai tá incubando ele nesse EP, né? E no próximo EP o Abel já adota ele. Demos uma alpada também. Dois Daynonicons nossos. Matamos um alfa com os nossos Daynonicons nível baixo. E matamos nossas ovelhas também. Topzeira. Ah, e o Weaver do Abel tá aqui em cima também. Pra poder tá crescendo, gente. Ó, 180, pretão, flamejante, bem bonitão. É um alfa. Show. Então é isso, galera. Obrigado pela companhia de vocês. Valeu. Falou.